Há três anos e a alabasta não cai Uma gota de chuva do céu Na mesma época o herói surgiu prometendo caça qualquer Pirata cruel A cega corrói tudo igual veneno Destrói esse reino por dentro Traz a miséria e o sofrimento Sai os gritos de um povo com fone Carrega um título do governo A defesa influência que eu tenho Estimando a verde vermelho Ouço o povo gritando meu Não E a população cobra Libertar e cobra O rei admitiu que essa tragédia é sua obra Traidores de organizações criminosas Tanta injustiça gera ódio e ódio gera revolta Acreditam que eu fui a última coisa boa que aconteceu Gênero lá quando descobrirem que eu tô cuidadoso de tudo Sou um erro Devo a perante a tendência de eu te devo cair No foco e na tesareia não acorde mais No foco e na tesareia não acorde mais Tô desertando para de mandar Rala basta pro interno Tô cocodá, cocodá, cocodá Tô certo sim, era o sasso de ninguém Tô certo sim, era o sasso de ninguém